A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia Aconteceu Também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abin cPS Eu acho fundamental, como já falei aqui, a manutenção da liberdade dos estudantes aqui na faculdade, manutenção das bolsas, manutenção dos projetos sociais da faixa, clareza dos processos, participação do corpo discente em todo o processo de mudança, que tem o direito de acompanhar e fiscalizar o que está acontecendo. Nós somos principais e objetados, temos que ser ouvidos. Eu acho que formar um conselho que não tem um professor de um aluno, um conselho antidemocrático não representa toda a tradição de instituição. Então, acho que a gente tem que começar por aí, eu estou pedindo aqui, quero ver propostas, queria pedir para o Yuri se matizar aí o que o pessoal está falando. Pode ser meio superfluo, mas eu exigiria que esse grupo fizesse um pedido de desculpa formal para a Palderes, porque ele tirava para o telegram ou alguma coisa de desculpa. Uma coisa de desculpa. Uma coisa de desculpa. Então, assim, eu gostaria de seriamente pensar nessa galera que tem um desculpa, um desculpa de desculpa, um desculpa formal e ser feliz por esse ato horroroso. Eu acho que é importante garantir a participação do BCA dentro do Conselho, garantir a participação do povo discente, o diálogo que a gente vai ter com esse grupo. Isso é muito fundamental, porque se essa coisa desse tamanho foi escondida da gente, foi as férias, agora vocês imaginam no decorrer dessa gestão, em termos de aumentar a mensalidade, em termos de retirar as bolsas, de mudar a galera. Então, o dia de avisar os professores foi a primeira aula. Exatamente. As coisas vão confundir. Se não tivesse o diálogo aberto com a gente, vai ser sempre assim, vai ser sempre por trás e a gente já vai vir. Vai ser sempre a dúvida só, a canaveira de pouquinho, vai ser bem trouxa. Vai ser utilizado também. Porque eles foram roubados. É importante, é isso. Realmente, botar no papel, os regulamentos, as propostas que a gente tem, acho que quando esse cara do conselho chegar, acho que é mais importante a gente primeiro ouvir ele para entender realmente quais as implicações dessa nova gestão, que de fato eles estão trazendo uma proposta de mudança positiva, que de fato eles estão trazendo uma proposta que não agravam a gente, da mudança que a gente está acostumado. E aí sim, a gente vai ter mais condição de poder até botar no papel, algumas vezes a gente fala, não, cara, não há por aqui o caminho para a gente traçar um plano, as ações podem ser essas, a gente gostou disso, a gente não gostou disso. Então, acho que é muito importante quando eles chegarem, como acho que a gente esteja aqui meio curto, porque a gente iria nos respeitar as pessoas e não avisar que a gente não pode ser aqui, que representa a gente, é importante a gente ter paciência, eu acho, e escutar o cara. O que é a postura dele, se como ele vai falar com a gente, o que é que ele tem para proporcionar, quais são as mudanças, quais são as postulações, e aí a gente senta um paão na luta. Não é uma questão apenas de ser contra ou a favor, é uma questão de ouvir, processar a informação, tomar uma posição e ser propositiva. Então, Zé, eu acho que a gente vai dizer o seguinte, quando a gente chegar, a gente, todo mundo muito em silêncio, muito educado, aí ele entra, fala no luto, aí tu fala assim, então, agora a gente vai se reunir, a gente vai debater isso. Aí ele sai, que é a melhor coisa para a gente poder pensar, digerir isso, discutir um com o outro e falar para ele o que a gente acha, porque senão vai virar uma patria do seu periquírito, entendeu? Pois é, a nossa, na verdade, eu já cheguei há pouco, né, mas eu queria deixar claro, não sei se isso não foi tocado aqui, que na verdade, o DC tem cadeira no Conselho Superior. Não, eu falei, o Conselho Superior, isso já não aconteceu, é, você fala três vezes e não aconteceu. Isso não, não, o que a gente repete. O Conselho Superior, o que aconteceu no final do programa, é só o começo do final do semestre. No final do semestre, foi adiado três vezes e não aconteceu ainda. Sim, mas agora é o seguinte, zero, eu penso o seguinte, eu acho que no último Conselho que teve, que morreu, que eu estou presente, que as pessoas foram deliberadas. Tem que ter votado no Conselho, você sabe muito bem disso, nós temos... Temos voz, então, se isso não foi votado, não foi deliberado, isso é uma televisão, é uma coisa, nós temos cadeira, vamos ouvir o que a gente tem de dizer, mas para os sabedores disso, na verdade, temos cadeira, entendeu? Isso tem que ser exercitado. Então, a gente queria... A gente saiu até com os estudantes aqui na faixa e a gente queria ouvir o que eu fiz e diria, ou sobre o que está acontecendo na faixa, o que está acontecendo, o que estão acontecendo, o que estão acontecendo, o que estão ouvindo nas crianças. Isso é uma grande humanidade, o que está sendo democrático dos estudantes e a gente vai ter essa participação dessa vez e está muito preocupado, assim, o que está acontecendo para a gente, de uma hora para a outra, nos pegando surpresa e a gente vai pegando o saber e a gente vai ter essa faixa. Deixa eu falar rapidamente para vocês, gente. Meu nome é Marcel, eu sou sócio, tem que filmar? Se não quiser, eu não filme. Hã? Não, se não quiser, eu não filmo. Mas eu acho que é uma coisa de transparência, né? É que todos os alunos vão poder ver no site, né? Poder botar na internet, a ideia é botar na internet. É certo, peraí. A gente aqui não está, a gente não pode ver o que está acontecendo. Não, mas nem para a gente não pode suportar. Não, eu preciso falar, então, eu sou o Marcel Sadeiro, eu sou sócio da Comatrix. Comatrix é uma empresa de gestão, nós fomos contratados para assumir a gestão da organização, a gente tem uma tradição já do setor acadêmico. Entramos agora e estamos, na verdade, temos um projeto que é importante esclarecer com vocês nesse momento, que eu acho que é só o que a gente pode nesse momento tranquilizar. Eu acho assim, não tem porquê a gente fazer nenhum movimento de preocupação exacerbada no momento em que a gente está iniciando o trabalho. O nosso trabalho é em prol da qualidade acadêmica, é em prol de vocês. O nosso objetivo é trazer qualidade acadêmica, é trazer satisfação no meio de contigo, dos alunos. Então, esse é o nosso propósito. Quem está à frente desse projeto e como gerador no campus é o Salvo. O professor Salvo, ele tem estado aqui nessa última semana, diariamente, desde cedo até a deputada. Hoje, por questões familiares, ele não está aqui, mas já estava marcado, na verdade, estava marcado pela segunda-feira uma conversa com o Diego. Eu acho que o que tem que se fazer nesse momento ter uma conversa com o representante de vocês para que as dúvidas serem sanadas de uma forma clara. Então, assim, eles marcam pela segunda-feira essa reunião com o José Roberto, o representante do DC, e as dúvidas vão sendo esclarecidas. Também não está em alguma coisa, sim, particularmente, vocês queiram. Porque agora eu acho que é importante escutar, entender o projeto, ver o que a gente está falando, como que a gente está trabalhando. O que eu asseguro a vocês é que estamos trabalhando em prol da melhoria da instituição, em prol da qualidade do ensino, em prol da qualidade de vocês. São 17, 20 minutos. A gente conhece professores de CNET, são doutorados. Não, perdão. A gente tem as próprias perguntas que o fez. São 17 demitidos, foram demitidos por quê? Houveram algumas substituições de ligamento? Sim, houve. O ligamento foi uma decisão acadêmica que é compartilhada com os coordenadores acadêmicos. Os coordenadores acadêmicos que estão aqui Os coordenadores foram demitidos, por exemplo, você prioriza a qualidade de ensino. Você acha que a estácia em qualidade de ensino foi uma coisa que vocês fizeram a consultoria? E a faixa tem medo, porque a gente faz faixa, porque a gente poderia estar em outros contextos, como em Carioca, em Estado, em Estado. A faixa tem uma tradição de qualidade de ensino até para os futuros empregos. Muita empresa contrata no Estado. Exatamente. Como se prioriza a pessoa que nem se fabricar com a faixa, foi respondente. Houve uma substituição na gestão do campo, no primeiro momento, onde o professor Naíl não saiu, quem assumiu foi o saldo. Na atividade está aqui conversando com você, que está responsável pela gestão do campo. Afora isso, na verdade, professores que saíram nesse momento, saíram em conversas, em acordo com as coordenações acadêmicas, as coordenações dos cursos, são todas mantidas. Então, tem uma mudança de coordenação no curso, coordenador de geografia, coordenador de publicidade, coordenador de graça, os coordenadores que podem ter aqui, os cursos estão mantidos. E as mudanças que foram feitas no corpo de professores, são mudanças que foram feitas, nem por um acordo, mas por uma decisão acadêmica. Então, assim, nada para parecer tê-lo. Eu acho que tem que haver aqui, se a gente, de forma organizada, tem que entender que isso aqui é uma instituição privada, é importante participar, mas essas decisões são decisões de caráter acadêmico. Então, assim, não é assim que a coisa funciona, tem que dar liberdade de instituição. O que eu estou dizendo para vocês é que não foi assim, chegou um grupo de fora e saiu demitindo um monte de gente, que o que parece, quando vocês olham, não é assim. Na verdade, chegamos, substituímos a gestão geral e houveram algumas substituições que houve entendimento que tudo seria o melhor da instituição. Agora, de qualquer forma, o que é importante? É importante vocês terem o grupo representante do ICF e a gente marca para segunda-feira, e assim como falar, depois escutar. Porque, senão, a gente começa a fazer um monte de barulho em termos de doado, em termos de rumores, e aí a gente, na verdade, só tem um papel dança e necessidade. A gente cria atrito que não ajuda a própria instituição nem a vocês. Vamos trabalhar, o que é importante. Estamos aqui em defesa de vocês e da instituição. Isso é importante. Nossa proposta de valor é a de qualidade, é de atender às necessidades de vocês em termos de mercado, em termos de empregabilidade, em termos de conteúdo, em termos de pesquisa e produção acadêmica. É trabalhar pelo alto nível da instituição. A instituição é uma instituição muito tradicional. Já voltou muita gente muito no mercado. Vai sair por muitos anos. É uma preservação disso. É para isso que a gente veio aqui. A gente veio aqui para trabalhar pela instituição, para vocês, os usuários. Vocês, na verdade, são alvos do nosso trabalho. O nosso trabalho vai ser bem avaliado se vocês ficarem satisfeitos. Mas isso é o mais importante. A gente está aqui com experiência, com a competência que a gente já queria, em gestão empresarial e em gestão educacional, para trabalhar por vocês, para vocês. Mas isso aqui é uma decisão que, nessa questão, quando a gente gera, decisões que precisam ser tomadas. E a gente não pode, a cada vez, aquela coisa assim, as decisões coletivas não são sempre as melhores. Muito pelo contrário, normalmente não são. Você tem que dar a oportunidade de ouvir e de ver o trabalho que vai ser feito. É, todo mundo está preocupado da forma como foi feito.